Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos retornar, continuar com o Bad Effect 2 Legendary Edition Tanto a gameplay quanto a continuação da revisão da tradução do jogo A tradução é essa que vocês podem pegar, os vídeos estão aí na descrição deste vídeo Ela já está disponível para todos, apesar de ainda estarmos fazendo algumas revisões mais pontuais Buscando alguma coisinha que possa ter passado nos jogos para que a tradução possa ser atualizada Ela continuará a ser atualizada de uma forma com um pouco menos custo ao longo dos próximos meses Para que vocês recebam um produto de melhor qualidade que provavelmente a empresa poderia oferecer para vocês Porque como todo mundo já viu, já que a gente está tentando fazer essa tradução A empresa não está ligando muito para quem fala português É isso, não é de outra empresa, mas tudo quanto é a empresa ao mesmo tempo, né? Agora sim, vamos voltar no jogo, estamos na missão da irmã, da Miranda, a Oriana E tinha tido uma pequena grande batalha nessa parte aqui E agora nós vamos tentar chegar, creio eu, ao final dessa missão da Oriana Bom, eu estou com a munição, as duas estão vivas, a gente derrotou aquela galera que estava aqui Então só tenho que ver se não ficou nada para que eu coletasse além de munição Que tem gente mesmo cheia nesse momento Mas munição tem, diga-se de passagem Só para pegar a munição, já que o jogo não me dá munição na maioria das vezes na hora que eu quero a munição Então na hora que ele está me dando munição, deixa eu pegar toda a mão e se eu quero me dar Mas enfim, acho que não tem mais nada aqui Com um tiro Eu não sei o que Falcão, medalhão Não sei o que virá dali de dentro Então talvez não seja uma boa ideia ter um bairro explosivo ali Esse medalhão tem a foto de um Asari e um homem humano Não parece ser caro, mas provavelmente tem valor sentimental Registro, encontre um Asari procurando por ele, por um medalhão perdido e entregue-o a ela Nós vamos procurar com o Asari procurando um medalhão perdido Créditos recuperados, agora podemos anotar Aí vai e terminou, né? Eu não acredito que o Nick had soldi-me fora Nossa, é verdade O cara traído, a Mirana foi foda Você não tinha como saber, vai É real, é real Não se preocupe a sua Não se preocupe a sua Mas pelo menos você não tem a sua morte na sua consciência Não, eu me culpo o meu pai por isso Mas aí ela mentiu para o Nick had o tempo inteiro Depois de jogar os traumas da infância Tudo para trás Ela tentou esquecer Mas não funciona assim Sabe o que resolveria esse jogo? Ele provavelmente teria tipo duas horas Terapia Todo mundo aqui está precisando Que isso? Tudo bem que tem uma guerra contra uma raça de anjos Acho que essa terapia não resolve não Mas a Mirana, meu amigo Essa pessoa precisa assim de uma ajuda urgente Porque ela saiu de uma pessoa controladora para outra Tem um termo para isso que chama neurose Que é se ela procurou alguém muito parecido com o tal pai que ela odeia Diga-se o ilusivo Da mesma forma dá as coisinhas Mas tem um custo A dar as coisinhas Enfim Vamos, vamos, vamos Vamos pro jogo É porque essa é a história do Nick had É muito filho da puta É isso Isso não é saudável 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 Eu sou minha própria pessoa Justo O Nick had é útil Eu diria ponta solta Ao invés de carro solta Naquela opção Ou seja, ela procurou uma outra pessoa tão poderosa Quanto o pai dela Independente dessa pessoa se parecer muito com o pai dela Você ainda tem a Oriana Meu pai não a deu para mim Eu a rescuou Mas, sim Você está certo Eu ainda tenho algo Obrigada É nóis, Miranda É nóis Acabou a missão mesmo Era só a conversa que faltava É muito difícil saber as vezes o que falta Ah, mas pelo menos pergunto Ah, era só a conversa Qual é? Ela está segura Com a sua família Você não vai falar com ela Eu entendo o porquê Mas Não é sobre o que eu quero É sobre o que é certo para ela Eu acho que ela deveria falar com ela Obviamente eu estou relacionando a minha própria visão de como funciona a fraternidade A sororidade, né? A sororidade, no caso De como é a relação entre irmãos e irmãs e etc É... Se eu estivesse na situação da Oriana Eu iria gostar de saber Por mais que pudesse gerar uma revolta inicial pelo sequestro Iria rolar uma compreensão posterior Ela não precisa de detalhes Mas seria realmente tão ruim Para ela saber que ela tem uma irmã que a ame Exato Aí vai o contato com a Miranda Faz o pai dela E o Matei Oriana Vai ser ótimo a minha decisão Vá, vamos esperar aqui Com afinidade Foi nice Foi nice Podia ter mostrado de aula Mas foi nice Missão concluída Experiência de adquirir o nível alcançado Boa Pontos de esquadrão Resumo da missão A irmã de Miranda e sua família foram colocados com sucesso em lugar admitido O novo emprego da mãe pagará bem o suficiente para garantir o conforto e comunidade Oriana será mantida sob observação para sua própria segurança Miranda Lawson é muito valiosa para cérebros E o bem-estar de Oriana é a forma mais fácil de adquirir a sua vida Lealdade Miranda continua leal a cérebros E agora confia em Shepard Poder desbloqueado Um golpe biótico físico que inflige dano enorme Miranda Novo traje Novo traje desbloqueado para Miranda Vamos testá-lo O do computador de pesquisa Melhoria de arma Bônus de esquadrão Mais de 40% de dano para a metralhadora Primeira metralhadora de todo seu esquadrão Essa melhoria aprimora o gerador do campo de mais efeito da arma Aumenta na velocidade de cada patrojeto disparado Capacidade de medigel O computador de laboratório É aumentada em 4 Todas as armadoras com a metralhadora Contam com a interface de primeiros socorros Microprocessadores nessa interface monitoram funções vitais E liberam pequenas doses localizadas de medigel Para acelerar o processo de cura De tempos em tempos Doses altas de medigel podem ser aplicadas Em caso de ferimentos maiores Entretanto sua eficiência devido do software proprietário De software proprietário médico Que não pode ser copiado E é proibitivamente caro Server desenvolveu seu próprio software Está trabalhando ativamente Para melhorar a sua eficiência Ganhamos uma boa quantia de créditos E ganhamos uma pequena quantia de aumento zero Provavelmente eu estarei de volta na Normand Porque eles não me deixam ficar em Ilion Eita porra Eu vou lidar com isso Pegue fotos Pegue fotos Pegue fotos Pegue fotos E eu vou me encerrar o mundo com você, b**** Enfim Estou de volta, ambos de vocês Eu realmente não quero admitir o que o Cerberus me fez errado Não foi Cerberus Não realmente Mas claramente você foi um erro Entrou-te Você não tem ideia do que eles me levaram Talvez seja o tempo de eu te mostrar Fufufufu Muito eu posso ficar do lado de uma das duas Esse é o fim agora Essa simples frase Não me diz muito Do que vai acontecer Quando eu escolhê-la Porém eu vou escolhê-la Eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu Eu sinto que a Jackie realmente conseguiria tirar os pedacinhos da Jackie Eu realmente sinto Mas eu sinto que esse também era um diálogo obrigatório entre as duas ao longo do tempo Por causa da lealdade da Cerberus e etc E foi completamente desconsiderado o fato de eu ter colocado a Miranda e a Jackie juntas na missão Ou talvez isso tenha sido o gatilho durante a missão Então seria a ideia de que as duas conversaram E chegaram ao desentendimento Porque a Jackie ajudou a Miranda a recuperar a irmã dela Mas aí a Miranda tem uma lealdade meio cega a Cerberus Provavelmente seria igual se fosse a lealdade que as pessoas têm com o pai dela, por exemplo Enfim Então eu já tô aqui Vamos falar com a Miranda, né Eu não ia mais Ah, vai rolar um abracinho? Não, droga Essa pessoa é muito frio Ah, enquanto a Oriana Sabe a manter contato? Justo Você nunca me contou o que você falou Eu me introduzi, a sua família foi chocada Ela ajustou rapidamente, claro Ela é tão inteligente como eu Ela joga o violino Ela ama o movimento de Adagio de Nielsen 5 Como eu, ela quer trabalhar em desenvolvimento de colônia Eu contei uma briga sobre isso Ela é muito engraçada Isso é algo que não compartilhamos Fique feliz É legal a história dela Eu espero que ela se afaste da Cerberus No final Mas eu sinto Que a Cerberus vai ser um ponto Onde as pessoas vão se separar Até porque eu não gosto da Cerberus E principalmente eu não gosto do Induzir Show Eu imagino Eu não sei, na verdade Mas talvez tenha uma opção de romance Com a Miranda também Eu já Eu sou padelinha da Liara, gente É muito simples É muito simples Eu admito Não tenho problema Já coloca o trilho sonoro da Luisa Sonza Que a gente dança para a Liara É um negócio Saudades Liara Acho que eu vou fazer um episódio O Shadow Broker em breve Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Ah, tá Eu... 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 Eu tenho que fazer mais As duas se realocaram? Ah, não Mas é que a... Deixa eu falar com a Jack também Vai, eu já falei com a Miranda e tal Vamos ver o que acontece Eu falando com a Jack Depois dessa briga das duas Para ver se vai ter algum tipo de desenvolvimento extra É... Eu gosto muito da Jack Eu gosto muito da Jack Entendo que algumas pessoas possam ter receios com ela Mas eu gosto muito da Jack E eu acho que a Jack é uma das tripulantes mais confiáveis da nave Em vista da... Da história Diga-me algo que eu não sei sobre você Ah Nada para dizer Por que? Eu estou curioso Eu quero saber mais E eu não vou embora Eu estou aqui para lutar por você Nada diz que nós temos que ser amigos Mas o que é Algo que você não sabe, hein? Algo óbvio Como o que está acontecendo com a minha inca Ou algo mais que é só borrante Tudo? Você não está realmente interessado Se isso afeta você Eu já passei toda essa coisa antes É, ela tem todas as barreiras levantadas Contra a aproximação de outras pessoas Por mais que ela seja confiável E se eu realmente me importar Eu poderia ser genuíno Você não tem jeito de saber Eu tenho olhos e eu tenho história Você vai voltar Assim que você percebe que você não é a primeira E eu estou imune à sua ajuda Ah, não estou tentando exatamente te ajudar A árvore já foi oferecida, feita E... Aconteceu Vamos lá Você deve ter alguns amigos Sem relacionamentos próximos É, todas as barreiras estão levantadas Ela realmente desconfia de tudo Você disse solitária? Ela disse solitária? Ela disse solitária? Ah, tá Lone, é o sozinha Pode ser traduzido como solitária Mas eu acho que como usou o sozinha aqui Você disse sozinha Tá, vamos lá Tatuagem Tá faltando um ponto ali Eu, Eta, mais os pontos não precisam Exatamente, eu estava com o tempo O tatuador estava com a disposição Por que não? Ah, eu espero que isso aqui não feche a conversa Porque eu quero voltar nessa aqui Ah, você sabia que eu ia te matar? Se eu for nessa opção aqui Eu sinto que vai direcionar para um conflito entre ela e a Liara Porque, obviamente, estamos interessados em algo além Que com a Liara, com a Liara, com a Liara, com a Tali Com todo mundo, né? Mas, como eu disse, eu sou catetina da Liara Não tenho problema em admitir Mas, como eu disse, vamos conversar mais vezes Você me fascina De fato, ela me fascina Eu nunca conheci alguém como você O que é isso Ela vai voltar para o que você pode levar Ela sempre faz Depois, Shepard É difícil, mas a gente não vai te sentir Ela realmente me fascina Eu acho que a história dela foi muito bem feita Muito bem feita Tipo assim, é... Eu, 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 eu creio que eu já... Ai, Tali, eu vou te dar um oi Agora que eu te vi, eu não consigo Shepard Eita porra Tô louco Tô louco E quais as ações? Eu não estou trabalhando com Cerberus Eu estou trabalhando com você E eu me deixei para servir na Normandia de novo Eu não tenho ideia de o que eles me acusam Você acha que eu me lembrar se eu me trai a fluta? Eu tiraria o não nessa frase Acho que eu me lembraria se eu tivesse traído a fluta Não precisa desse não no início Não fica errado, mas nunca melhor construir a fluta da outra forma Qual o próximo passo? O que acontece quando um quarian é acusado de treason? Há uma reunião com membros da admiralty board Atendendo como juízes Meu pai é um admiral no board Ele vai ter que recusar ele de julgamento Eu nem consigo imaginar o que ele está pensando agora A punição por treason é o exilio Se eles me convidem Eu nunca posso voltar Proceto, como que rola esse julgamento? Isso é comum? Quanto tempo é alguém da fluta Enquanto com treason? É raro Deve ser algo que afeta a toda a flotila Não apenas um navio A mais recenta foi a Nora Vanya Vassalani Um engenheiro que enviou esquemáticos de defesa de defesa Para os Batarians Ela tinha boas intenções Os Batarians foram contratados para aumentar nossos sistemas Mas eles passaram esquemáticos de defesa para uma gangue de pirata É, deveria ter controlado o que aconteceu com ela Ela foi convidada? Não Ela fez uma corrida de suicídio na gangue de pirata Ela destruiu eles antes de atingir a fluta Ela foi perdonada, posthumosamente Vamos esperar que eu não tenho que provar minha inocência dessa forma A Tali tem muita vontade de viver, mano Isso é muito nice Qual é a punição? O exilio Como eu disse Exilio Os específicos são para os juízes Se é considerado apenas um erro trágico em julgamento Não, ela tem a morte Independente de o que aconteceu Não é que isso realmente importa Ou seja, se eu sou convidada Eu nunca vou ver a fluta de migrante Realmente que isso é pesado para ela Então, sem prisão e sem penalti? Nós não temos recursos para a longa-term Incarceração O detalhe de trabalho monitorado é mais efetivo E nós não temos muitas pessoas para atingir a execução Um exilio ainda pode ter crianças E essas crianças são reclamadas para a fluta Aqui é o negócio Você está expulso daqui Mas a gente precisa manter a população Então, manda as crias para cá depois O que acontece se você estiver convidada? Como eu disse Se não é que isso realmente importa De qualquer forma Se eu estiver convidada Eu nunca vou ver a fluta migrante de novo Então você não tem ideia de por que eles te acusam? Nada Os específicos de charges como esse São raramente discutidos em canais abertos Estranho isso Nós vamos ajudar Ok Vamos encontrar a flotilha Eu ia procurar passagem em outro navio Eu não pensei que haveria tempo para você ajudar Obrigada Shepard Eu vou programar a Normandia com a flotilha atual Os admirais estarão esperando por nós Dá tempo de eu descer em ilho e fazer umas comprinhas Eu espero que sim Desce em ilho Faz umas comprinhas que está faltando E corre para a flotilha E... 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 E é isso né Porque... nossa tem a Justicar Eu não quero ter que voltar em Ilion de novo Kelly Fane gostaria de falar com você comandor Ah... Que que rolou? Você me deixou tão preocupada quando você estava trocada na flotilha Obrigada por Edie Se preocupa? Temos uma opção de um avanço aqui também A Liara está meio longe né? E porra... o Assari vive mil anos Um humano vive 100 750 nessa época talvez A Shepard um pouco mais talvez Porque ela é toda modificada Toda ressuscitada etc Isso parece mais do que só preocupação profissional Kelly Você é mais do que só meu comandor Você é meu amigo A Edie te trouxe para mim Se ela tivesse um corpo eu daria um grande abraço O que sobre mim? Como assim? Eu não entendi Estou estando aqui Onde está meu abraço? Ah... Bem-vindo, senhora De qualquer forma Como posso te ajudar, comandor? Por enquanto é isso Obrigado Eu vou te ajudar Se você precisar de algo Deixa eu processar Acho que não tem mensagem Então... Então... É... O que que eu ia fazer mesmo? É verdade É verdade Eu ia voltar aí não para fazer contas E a praia da gente ficar Vamos... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah... É, eu ainda tenho que Verificar os planetas desses sistemas aqui perto Rapaz... Ih, não tinha trem para fazer hein? Que... Isso... Daqui... De... 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 Eu sei lá qual o nome desse sistema onde está aí E agora nós temos a Miranda como leal Mas... O que que eu ia... O que que eu ia falar, gente? Não... Pera, 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 pera Eu tenho uma aparência nova para a Miranda Ah... Ainda gosto mais da... Da que tá A Jack tem três também Acho que todo mundo ganha uma na aula Deixa calar com essa daqui É da hora também Na verdade todas as da Jack são boas Vamos lá Vamos lá E... Justicar e compras Se agora a Miranda é leal Então eu tenho pontos para colocar na... Na habilidade dela Que... É uma das que eu considero Para pegar com a Shepard Porque eu não creio Que eu vá... Ah, eu podia ter feito as pesquisas antes de sair Mas agora já estamos aqui Que eu não creio que eu vá... Manter a Miranda... Ah... De forma... Permanente na equipe E aí agora... Eu tenho o golpe dela Não... Não é o esmagamento, né? Ou é esmagamento ou não Mas enfim... É um poder biótico que eu posso aprender com o treinamento avançado Se eu não me engano É um golpe biótico e cliches danos enormes É... Esmagamento nível 2 Levanta bioticamente um alvo e o esmaga contra o chão Eu acho que é isso mesmo Aí a mesma coisa A força é de 600... Acho que é uma das maiores fuanças que tem 600... Não... Esse aqui vai bem mais 700 newtons no nível 3 Aqui só 600... É... A alteração acaba dando mais dano ainda Mas como essa daqui é uma habilidade que libera com lealdade Eu vou treinar ela antes Evolui esmagamento em uma das seguintes opções Esmagamento pesado Aumenta a força do esmagamento Melhora a breve incapacitação Acho que eu prefiro a força Duração da elevação 1.5 Duração da elevação 1.3 Duração... Oh! Gripal de 8 segundos Só que é só 600 newtons Você abandonar a força burro tem em seu lugar Golpeia o alvo e os seus pontos mais vulneráveis Capacitando o oponente por algum tempo Talvez e o tempo de recarga é o mesmo Nossa, acho que eu gosto mais do incapacitante Beleza, beleza Jack também pegou pontos Mas não temos como treiná-los agora Já está todo mundo com os equipamentos Eu também tenho que procurar um assade Que está... Atrás de um medalhão É... Eu não sei qual será essa... Aqui não tem... A lembrando do que eles estão falando É... Falar com o Miranda Parece que, assim... Eu não sei se eu vou fazer isso Talvez eu faça Mas parece que cada vez que eu venho em ilho Por ser ilho E ter essa parte da... Da gente parar nesse girante Eu posso falar com os... Os companheiros Então se eu vier com cada um deles Vai ter uma conversa diferente Talvez eu faça isso Você tem que dar crédito ao Asari Ilium é uma marvel cultural A humanidade pode aprender muito A sua ingenuidade É isso aí Sabe... É uma frasezinha É... Você que está procurando É ela Entendem-me Eu estou lidando com... Ilium travel bureaucracy Tá... Bem puta Tranquilo Posso ajudar Encontre isso Desculpe-me Mas eu encontrei um locket Com uma foto de um humano E alguém que parece como você Steven Oh É ela Steven Muito obrigado Muito obrigado Minha filha era jovem Quando ele morreu Esse é o único momento que ela tem dele Por favor, acerte isso É muito menos do que eu teria que pagar Para os burocráticos Para autorizar uma procura Eu jurei que eu posso ajudar Era em relação a isso Será que eu posso ajudar Era em relação a... Outra missão? Porque eu achei que era... É... Eu posso ajudar E aí vai... Não, beleza Eu... Estou chateada Porque eu perdi Não sei o que Não sei o que Não sei o que E... E aí... E a falada da... Aqui era o... Terminal da Liara Por que eu não ganho aqui ainda? É verdade Atualmente é em Ilion Para negócios não revelados Provavelmente relacionados A sua posição como justicara Como cortesia Samara fez registro Como agente de rastreamento Dara Nos tempos que estamos Bora da chegada Dara Tá Beleza, beleza Beleza E... Essas partes que estão falando Tem umas coisas bem... Legais Assim... É mais... Informaçãozinha testa Inteligente Do que... Informações que de fato... Mudam o jogo Mas não tem legenda Então... Ainda não estamos fazendo Que blast Coisa boa, meu querido Eu entreguei uns dados Que eu achei na... Como é que era o nome da... Da dona da mansão lá, hein? Era da mansão que eu achei os dados dele O Dara fica por aqui, não é? Ou a Dara, não Aqui é a Tana Você ainda fala comigo? Não... Tá, então... Aparentemente eu não sei aonde eu estou indo Na parte da mansão É isso o caso Mais um dia qualquer Eu não sei aonde eu estou indo Mas falou que estava na questão dos transportes Então... Às vezes você diz essas coisas... E... Eu não sei... Talvez é porque você Tinha um pai batalhar Uau Você está dando isso em mim? Meu pai era um excelente Cuidado E você... A palavra que você está procurando é de sangue pura. Ei, somos amigos. Eu nunca lhe chamo isso. Não sei o que você pensa sobre isso. É só que... nós estamos procurando armas. Você não deveria tomar isso de verdade? Eu acho que era isso que havia para eu comprar em Illion. Ei, o que é um peixe? Ela ama o jardim. Podemos adicionar um pão. Ela não precisa de peixe, pai. Talvez uma pão. Ou um cartão. Illion. Ei, você já está sentindo? Isso é engraçado, certo? Eu te digo, relaxa. A Axel nunca vai notar alguns peixes. Não, eu não consigo. Porque é uma cena de crime. Está tudo em descanso. Deve ser um carro que eu conheço. Tá bom. E aí eu sei onde vai estar a justiça. Porém, gente. Por hoje eu vou finalizar por aqui. E na próxima a gente volta. Fala com a Dara. Fala com quem tiver que falar. Para poder continuar a avançar em nossas missões. Se você chegou até esse ponto, gente. Considere aí se inscrever no canal. Deixar um joinha no vídeo. No comentário que vocês estão achando. Qualquer dúvidas também. Qualquer coisa sobre a tradução. Eu tenho respondido todos os comentários. A galera que tem dúvida. Também no link da tradução. Vocês vão ver que tem um fórum. A galera lá também está se dedicando. A responder as dúvidas. Que a gente tem como responder. E assim. Quem puder compartilhar o vídeo. Ou o canal. Com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Isso nos ajuda muito. A continuar trazendo aí. Essas gameplays. Essas traduções. E outros conteúdos para vocês. Mas por hoje vai ser isso. Meu querido. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.